No quinto filme da série de terror sobrenatural, A Porta Vermelha, de 2023, o personagem Josh Lambert segue para o leste para deixar seu filho, Dalton, na faculdade. Mas demônios reprimidos do passado voltam repentinamente para assombrar os dois. No primeiro filme, o filho de Lambert entrou em coma e foi parar no além, necessitando da ajuda de especialistas para ser trazido de volta, enquanto que no segundo filme, o patriarca da família é possuído. Este quinto filme, lançado 13 anos depois do primeiro, retoma as tramas dos primeiros filmes, agora com o filho de Lambert jovem e em idade para ir à faculdade, com os pais separados e a avó falecida. O filme traz como pano de fundo drama familiar a ausência parental ao centro da trama e suas consequências, sem se desenvolver muito. O subtexto de responsabilidade paternal funciona tanto para o patriarca da família, interpretado pelo Patrick Wilson, quanto para seu filho Ty Sinskins, alertando para a necessidade de se quebrar os padrões tóxicos dentro do núcleo familiar para se liberar dos ciclos ruins que afligem a família. Ao apelar mais para essa vertente do que para o terror em si, é surpreendente que tenha se transformado na maior bilheteria da série, arrecadando quase 200 milhões de dólares, justamente em um quinto episódio, mesmo com a fórmula demonstrando estar gasta. O filme é uma prova que o público ainda continua consumindo o gênero, que é produzido a um custo considerado irrisório, mas com alta lucratividade nas bilheterias. Apesar da direção de Patrick Wilson, que estrela a produção e ainda consegue resultados visuais interessantes, como na cena da ressonância magnética, o filme não esconde a tentativa de sustos gratuitos como em toda a série, já na entrada do segundo ato, e o roteiro entra em um limbo que se arrasta até o terceiro ato, quando depende de flashbacks para retomar a ação do primeiro filme e fazer a conexão entre as duas produções. A direção acaba sim ficando presa à estética da série, presa a uma edição arrastada e ao roteiro superficial, sem conseguir resolver esses problemas no terceiro ato para se sustentar, quando o pai vai salvar o filho das presenças demoníacas e quase fica no além. Independente dos problemas do filme, a julgar pelo sucesso e por seu custo considerado baixo, a franquia sobrenatural provavelmente está longe de acabar. Essa é a nossa dica de filme e ficamos por aqui, agradecendo por seu like e por sua participação. Não deixe de acompanhar nosso canal se ainda não for inscrito, ativando o sino de notificação porque estaremos de volta com mais dicas, listas e curiosidades sobre cinema aqui mesmo, no CinemaKiles. o po nosso